Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da Unidade 2 da Disciplina de Planejamento e Controle de Produção. Nessa unidade, aprenderemos sobre localização e capacidade da unidade produtiva. Começamos entendendo os principais fatores que afetam a tomada de decisões de localização. Completamos nossos conhecimentos com os sistemas de informação geográfica e com os diversos critérios a considerar para decidir entre ampliar uma instalação, criar uma nova filial ou mudar a empresa para um outro lugar. Estudaremos também sobre planejamento de capacidade produtiva e estratégias de processo. E entenderemos alguns conceitos novos como economias e deseconomias de escalas e os principais elementos atuantes nas decisões de processo. Estrutura do processo de envolvimento do cliente, flexibilidade de recursos e intensidade de capital. Chegaremos à administração de restrições e conheceremos a TOC, teoria das restrições, a administração de gargalos e o balanceamento de linha. Compreendemos os critérios e cálculos necessários para aplicar essas técnicas administrativas a situações de curto e longo prazo. Se alguns conceitos não ficaram claros, retome o estudo e reveja os temas. Tchau, tchau.